Eu fui fazer uma cortesia só, aqui na outra rua de trás. E quando eu cheguei lá, eu não consegui sair, porque elas queriam estar com o mundo. Me conta, o que aconteceu? Eu estava fazendo a massagem lá, aí foi chegando as pessoas, que eram amigas da casa, né? E elas foram ver eu fazendo, elas falavam assim, nossa, eu quero, você pode fazer de mim? Eu falei, posso fazer? Ela dizia, quanto que você cobra? Eu falei, vai, eu cobro 70. Bem-vindas e bem-vindos ao Projeto 707, um projeto onde eu respondo ao vivo as dúvidas da minha audiência. Você já foi na casa de alguém para atender uma pessoa e aí você teve que ficar atender outras pessoas? Nossa, já. Me conta. Eu fui para atender, a semana passada, foi dia das mães, eu fiz cortesia. Eu fui fazer uma cortesia só, aqui na outra rua de trás. E quando eu cheguei lá, eu não consegui sair, porque elas queriam estar com o mundo. Me conta, o que aconteceu? Eu estava fazendo a massagem lá, aí foi chegando as pessoas, que eram amigas da casa, né? E elas foram ver o meu fazendo. Elas falavam assim, nossa, eu quero, você pode fazer de mim? Eu falei, posso fazer. Ela dizia, quanto que você cobra? Eu falava, vai, eu cobro 70. Ela falava assim, pode fazer de mim agora? Eu falo, posso, deixa eu acabar a dela, aí eu faço a sua. Aí, quando eu acabava a da primeira, eu pegava a segunda. Quando eu estava fazendo a da segunda, chegava mais uma. Aí falavam assim, nossa, você está fazendo massagem, que vidão. Você pode fazer de mim também? Essa massagem me deu vontade. Eu falava, não, eu faço assim, deixa eu acabar a dela, depois eu faço. Resumindo, eu saí de lá às sete e meia da noite. Eu fui, era meio dia e meio, mais ou menos, de meio dia e meio para uma hora, mais ou menos. Eu saí de lá às sete e meia da noite, fazendo só massagem, só massagem. Quantas pessoas você atendeu lá? Eu acho que deu mais ou menos, incluindo uma menininha que tinha, eu fiz seis. Seis pessoas. Aí eu fiz cortesia, que até hoje eu tenho cliente lá com as cortesias que eu fiz, aí elas ficaram para vir na casa da mulher mesmo que eu fiz. A mulher que eu fiz a massagem, ela falou assim, pode vir fazer na minha casa. Todo mundo é da família, minhas sobrinhas, minhas netas, minhas filhas. Você vem na segunda-feira e você já faz de todo mundo. E aí eu fiquei fazendo, do dia das mães até hoje, eu tenho uma clientela lá, assim, ó, dez. Lá no dia das mães, né, só no período da tarde, foi isso, né? No período da tarde. Quanto foi que a Maria faturou no dia das mães só depois do almoço? 420. É, por quê? Foi isso mesmo que eu decidi. Elas me pagaram o dia, só um, só. Agora eu vou te perguntar uma coisa. Você alucinava, ou imaginava, no dia das mães, colocar 420 reais no bolso? Não, não fazia nem ideia, porque eu fui fazer só uma, uma massagem. E aí foi vindo as pessoas, nossa, e minha cabeça foi ficando assim, sabe? Eu disse, meu Deus do céu, obrigada, mais uma, que eu falava assim no pensamento. Obrigado, mais uma, que legal. É. Eu dizia assim, no pensamento, eu dizia assim, meu Deus do céu, obrigada, mais uma tá chegando, sabe? Não, não para de chegar, gente, tô querendo ir embora, tô querendo descansar. Aí quando ficou mais ou menos uns seis horas, eu liguei pro meu marido, e eu falei assim, ó, mineiro, eu vou ficar aqui um pouquinho mais, porque tem mais umas duas clientes que eu vou fazer, e eu não posso sair agora. Aí eu mandei mensagem e vim pra casa, era umas sete, horas, sete e meia da noite. Dia das mães. Eita, nós. É. Pessoal, isso é satisfação, é alegria.